Vamos lá, 7. Exemplo 7 a gente vai ver, aqui foi bem forçado, porque é uma coisa assim muito simples, mas também muito específica a necessidade. Eu estou colocando aqui o bloco if, agora como sendo uma função também. Isso tem utilidade sim, tá? O que o if faz? O if não avalia expressões, ele avalia comandos. Então, o que eu estou fazendo aqui é testar o comando que vai ser passado aqui para mim na chamada da função. Por exemplo, eu estou chamando essa função testando o comando ls.02, para ver se existe uma pasta acima da pasta onde eu estou com o nome de 02 ou 03, tanto faz. Ou seja, eu simplesmente estou passando para cá e vocês vão ver que aqui eu consigo executar esse comando. E essa é a parte legal dessa história, eu estou executando o comando. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas é isso que está acontecendo. Eu não estou só testando uma string ls.0.03, eu estou testando o comando ls com o argumento que ele pede numa função, diretamente na minha função. Como parâmetro da minha função. Então, vamos ver isso aqui em ação. Olha lá, não foi possível acessar 0.03, porque não existe aula 3 ainda, né? Arquivo diretório inexistente, erro. Mas eu vou fazer aqui de novo, eu vou testar com o ls, só o ls, para pegar a pasta atual, por exemplo. Exemplo 7, está lá, sucesso e ele listou para mim. E se eu quisesse pegar de fora? Com certeza, a gente vai precisar fazer algum tratamento. E tem comandos que vão ter uns comportamentos meio malucos, mas nada impede da gente fazer isso aqui também. Só que eu vejo mais utilidade para esse tipo de coisa, para testar, por exemplo, se uma dependência está satisfeita. Então, eu posso usar vários comandos diferentes para testar a existência de um pacote instalado e usar essa função em vez de fazer toda essa estrutura aqui inteira. inteira, cada vez que eu preciso testar se uma dependência existe. Aí eu uso um comando para essas dependências. Que uma você vai ter que testar, por exemplo, verificando se está na pasta barra usrbin. O outro você vai dar com o comando comand-v minúsculo. O outro você vai fazer com o wish. Enfim, você pode fazer vários testes diferentes. Então, você já tem uma estrutura para usar esses comandos. Vamos só testar se isso aqui funciona. Vamos lá. Deixa eu salvar isso aí. Executar aqui um comando. Agora eu vou ter que executar um comando. LS, sucesso. LS, banana. Não foi possível acessar banana. Está certo? Ou seja, eu posso fazer isso até pela linha de comando. Eu vou fazer aqui um cd barra barra 03, que é uma pasta que não existe. Erro. Agora, se eu fizer o 02, sucesso. Bom, já estou no 02. Vou para o 01. Sucesso. Mas olha, o que acontece? Esse camarada... Lembra que eu falei com vocês que a seção do shell é outra? Isso aqui é parâmetro do meu script. Isso aqui não é um comando que eu estou dando no terminal. Portanto, o meu script mudou para a pasta 01. Tanto que deu sucesso aqui. E aqui também. Mas aqui no terminal, a mudança não aconteceu. Só aconteceu lá dentro do script. Então, lá dentro do script, se eu quisesse fazer alguma coisa na pasta 01, eu poderia fazer. Mas quando eu encerro o script, eu continuo onde eu estava. Entenderam a ideia? Isso aqui é tremendamente útil dentro do script e até mais do que fora. O que eu fiz aqui fora foi um exemplo. Então, eu vou até voltar aqui. Sucesso. E vou colocar direto um LS banana. Que seria o teste que vai dar errado. Atéıs? É o texto. E aí?